Está em busca de cartas Pokémon e não sabe aonde comprar? Então venha conhecer o Chucky TCG, a melhor loja TCG do Brasil. Lá você encontra desde as cartas mais antigas e raras até as mais atuais. Seja você colecionador ou jogador. E ah, tem novidade! Agora o Chucky também possui loja física e está realizando torneios de Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh! Então venha conhecer! Todas as informações você confere no link na descrição do vídeo. Pensou TCG? Então é Chucky TCG, a melhor loja para você! Não há tempo para explicações. Você vai ter que escolher um time definitivo para você se aventurar na região de canto. Exatamente, eu estou dando uma missão para você. Qual seria seu time definitivo se você tivesse que ir para canto agora e escolher 6 Pokémon para viver uma jornada? Bom, o vídeo de hoje é sobre isso e vou dizer para vocês o meu time definitivo na região de canto. Bom pessoal, uma das coisas que eu mais gosto em Pokémon é fazer times. É muito legal fazer um time e se apegar a ele. Eu sou muito disso. Não me julguem. Eu acredito que tem muita gente aí igual a mim, assim espero. Mas mesmo assim, é muito legal você formar um time e se apegar a ele e ter várias memórias sobre o time que você usou em certa região. Em canto, possuímos pokémons icônicos, justamente porque é a primeira geração. Há muitos pokémons interessantes e dá para formar vários times por lá. Então eu vou dizer para vocês um time que eu gostaria muito de formar e principalmente se eu não tivesse escolha, como eu não tenho agora, de criar um time e ir para a região de canto e me aventurar com esse time. Bom, o meu mascote seria um Kill Bonnie. Eu não sei como eu iria arrumar esse Kill Bonnie logo de começo, mas alguma coisa ia acontecer e eu ia arrumar esse Kill Bonnie. Ele seria meu mascote. Talvez no final da minha jornada em canto, ele chegasse a evoluir para um Maruaki. Mas mesmo assim, Kill Bonnie seria o meu mascote na região de canto. O meu inicial, que eu iria lá pegar como Professor Carvalho, vocês devem saber já, né? É um Squirtle e provavelmente ficaria ali como War Turtle. Eu não deixaria ele mais evoluir, ao menos que meu pokémon obviamente quisesse evoluir. Mas eu ficaria ali com o War Turtle de boa, principalmente porque eu gosto muito da forma desse pokémon. Então o War Turtle fica como meu inicial e meu segundo pokémon, sendo meu pokémon agora aquático. Em terceiro lugar, eu tenho um pokémon de água, então seria legal ter um pokémon de fogo. Em canto temos diversos pokémons de fogo interessantes, principalmente o Charizard. Mas eu ficaria com o Flareon. Eu pegaria um Eevee e evoluiria ele para um Flareon com a Pedra do Fogo. Então esse seria o meu terceiro pokémon para a minha jornada definitiva em canto. Bom, tem um de água, tem um de fogo, tem um de solo, que é o Kill Bonnie, mas agora seria legal colocar um de grama. Pensei em diversos pokémons e fiquei entre três. Exector, Victory Bell e Vioploom. Mas eu vou me inclinar para o Vioploom. Eu gosto muito dele, principalmente do Oddish, do Gloom. Então o Vioploom seria a minha quarta escolha. E eu ficaria aí com esse pokémon de grama, que eu acho incrível. Adoro o Vioploom. E vou ficar então com o Vioploom para a minha jornada definitiva. Agora temos o Elétrico. O Elétrico também temos ótimas opções aí no arsenal de pokémons de canto. Mas agora eu vou apelar um pouco. Até porque como inicial eu tenho só um War Turtle, ele não evoluiu. Meu mascote é um Kill Bonnie, então meu time está um pouquinho fraco. E eu vou de Zapdos, com certeza. O Zapdos vai dar uma potencializada no meu time. E eu vou ficar com esse pokémon aqui. Como meu pokémon é elétrico e também voador. Então eu já me livro dessa. Já tenho um duplo tipo aqui comigo. Então, elétrico, fico com o Zapdos. Um pouquinho apelão, mas... Mas vou me limitar a só apelar até aqui. Tá? Até os Zapdos. E por fim, mais um pokémon. Aí eu tenho vários tipos que estão faltando. Mas eu não consigo imaginar a possibilidade de eu montar um time. E principalmente um time definitivo. Que seria assim, para sempre, Encanto. E não incluir o Polivrat. Que é um pokémon que eu gosto demais. Eu sei. Eu tenho um War Turtle. Então, para que eu precisaria de um Polivrat? Claro, ele é lutador também. Então, é um tipo a mais. Mas ainda assim, é um tipo Água. E o tipo Água eu já tenho. Eu poderia colocar um tipo Venenoso. Ou um tipo Pedra. Mas eu... Não adianta, pessoal. Eu gosto de montar o time assim. Eu sou desse jeito. Então, eu vou ficar com o Polivrat. No meu time definitivo. Para Canto. Então, eis meu time. Q-Bone. Mascote inicial. War Turtle. Meu terceiro pokémon. Sendo o pokémon de fogo. Flareal. O meu pokémon de grama. Meu quarto pokémon. Fica com o Vioplum. Meu quinto pokémon. Pokémon elétrico voador. Zapdos. E meu sexto pokémon. Pokémon de água lutador. Polivrat. Então, esse é meu time definitivo. Para Canto. Tem de tudo aí. Pokémons que eu gosto. Pokémons que são muito fortes. Pokémons que eu tenho um carinho especial. Enfim. Esse seria o meu time definitivo. Para viajar até Canto. E ir até o fim. Com esse time. E qual de vocês? Diga aí nos comentários. E agora tem um desafio. Vocês vão baixar aí. Eu posso até deixar a ROM e emulador. Do pokémon FireRed e LeafGreen. E vocês vão fazer uma jornada. Até o fim. Com o time que vocês escolheram. É isso aí. Eu quero ver depois. Uma screenshot. Do Hall da Fama de vocês. Beleza? Aí no vídeo de Jotô. Eu pego umas screenshots. Tá? Vocês podem me mandar as screenshots. No link aí na descrição do vídeo. No e-mail. Beleza? Então aceitam o desafio? Então é isso aí. Só que vocês só ficaram sabendo agora. Não pode mudar, hein? É os pokémons que vocês escolheram. Beleza? O Camaleon vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. E me diga aí. Qual o seu time definitivo. Para a região de Canto. Um abraço amigos. Fui. Um abraço. Um abraço... Obrigado.